Olha, gente, um jantarzinho especial na casa de Rosemary Gnarrini. Ó, o arrozinho e minha cebola tá queimando. E olha só, bacalhau. Olha o bacalhau. Bacalhau, até a pele, fica gostosa. Você sabia, não? Não, vou deixar só uma aqui que eu vou... Isso aqui que tem muito colagem. Ah, isso é porque não é peixe, não, tá, gente? Isso aqui é bacalhau do porco, né? É, olha só. Ah, tá. Isso aqui, ele contém muito colágeno. Mais do que pé de frango, tá? E aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Bacalhau. Báscaro de bacalhau. Ó, o que ele tá bom. Bota a cebolinha quase que é queimou, né? Mas fica bom assim, queimou. Fica bem assim, Alessandra, olha. Acho que é melhor que tá queimando. Aqui, ó, isso aqui, ó, fica cheio de colágeno, olha. Aqui, ó. Agora, essa pele aqui parece uma cobra, olha. Né, Alessandra? Parece mesmo. Depois só que eu vou colocar ele nele. Batata. Hum, batata doce. Hum, muito bom, hein? Deixa eu botar mais bacalhau. Colar aqui minhas pelas pelas, eu vou deixar aqui, ó. Bacalhau do corpo, hein? Ah, tá, porque acho que aquele peixe não dá pra gente... Você tirou a escama dele, né? Isso aqui, se você não tiver... Na verdade, nem tinha escama. Se tem, tem umas escamas pequenininhas, olha. Olha aqui, ó. Elas são muito pequenininhas. E ela fica molinha. Essa escama, ela não fica no escama grossa, não. Então, pode comer a vontade. Pra gente ficar com espinho igual pipoca. É, não precisa ficar estropando, porque a escama, ela vai virar um colágeno também. Tá? Melhor colágeno que tem é esse daqui, ó. Isso aqui não tem química nenhuma. Isso aqui é do mar. Isso aqui nunca deve alimentação pra esse peixe. Igual hoje em dia, frango. São todos cheios de remédio, né? Que dá uma ração. A gente come e a gente contamina do mesmo jeito. Isso aqui, né? Isso aqui é puríssimo. Tem um monte de pele aqui. Olha só que bonito o bacalhau. Aí depois eu vou dar uma... É diferente do peixe salgado, né? Tipo o bacalhau. Ah, aí você pode pegar agora, porque eu não tenho azeitona aqui. Pode pegar a azeitona, jogar aqui em cima e deixar ele dar uma cozidinha. Depois eu vou pegar e vou colocar batata aqui. Batata doce. Hum, esse cheiro. Que que é uma delícia. Só que acabou meu azeite, acabou minhas azeitonas. Sabe como é que é, né? Só que eu dou uma olhadinha no congelador desse tempo. Aproveita e dá joinha, né? Dá um joinha aí no canal. Eu tô de cara branca aqui. Ah não, tá bonita, tá bonita. Hoje eu tô de cara branca, né? Fiz maquiagem. Ah, que chata. Beijinho. É, e vamos comer. Ó, vamos comer pele de bacalhau. Não pode jogar fora, tá? Isso aqui é colágeno puro. Nunca vi. Vou experimentar hoje, aí eu falo. Vou deixar aqui, ó. Que depois eu vou fazer só elas aqui, ó. Olha só, que coisa chique. Eu não sabia. Fica delicioso. Com essa pele aí, eu ia fazer uma bolsa. Aqui, ó, a batata que a gente vai colocar. Batata doce, ó. A pena que tem um pouquinho, né? É bom que tem bastante batata. Tá ótimo. Porque bota no bacalhau, bacalhau é, né? Que dá gosto de bacalhau, bacalhau não tá caro. Verdade. É? Dê um joinha. Tchau. 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 Olha, gente. Agora vamos pro segundo passo. Ó. Nossa, que cheiro. Misericórdia. Olha as pelinhas. Pelinhas já tão aqui, ó. Olha, já tão... Elas desmancham, gente. Ela não fica aquela coisa... Elas desmancham. Elas vão ficando molinhas. Igual pedra de frango mesmo. E olha aqui. Tem um monte de carlinha aqui, ó. Por que que eu vou jogar essa barbatana aqui fora? Olha, barbatana, sei lá. Esse negócio aí, a nadadeira, né? É, nadadeira da sorte. É claro. Olha só. E isso aqui, ó, é cheio de colágeno. Você vai chupando esses ossinhos aqui. Uma delícia. E agora eu vou colocar batata, olha. Tá começando a secar, ó. Tá vendo? Vocês pegam a batata. Coloca aqui, dá uma virada. Tampa a panela e deixa. Hum, pra quem é fã de batata doce, olha, gente. Gente, ó. Imagina esse negócio agridoce. Ai, que delícia. Adoro. Isso é uma delícia. Olha só que chiqueza. O negócio não é chique. Não é bonito, mas é gostoso, cheiro, maravilhoso, né, Alessandra? Tá muito cheirosinho. Pena que não tem azeite. Mas não faz com banha de porco. Banha de porco também. É mais gostoso ainda. Fica mais gostoso ainda com banha de porco. Então, agora é só deixar aqui esse caldinho, dar uma entradinha. Deixa agora só o caldinho fazer uma massagem na batata. Isso. Agora eu vou dar uma abaixadinha aqui no fogo, que aí ele vai... Mas quantos minutos? Ah, uns três minutinhos tá pra um ponto. E ali, ó, a gente vai comer ela com... Quem quiser comer arroz, eu, como eu estou de dieta, eu só tô comendo só a batata com bacalhau, que ela é uma coisa bem de sustância, né? Se passar os três minutinhos, vamos lá. Hum, agora sim, hein? Agora tá no jeito. Agora o bichinho tá cheirando, tá? Ó, quando ele chega a esse ponto, começa aquela garradinha assim, ó, já tá no grau, ó. Nossa. Pena aqui, ó. Aí você vai com carinho assim, sabe? Pra não machucar a batata. Isso. E aí você pega assim, pra quem gostar, você pode pegar um... Essa aqui é salsinha, tá? Aí quem quiser colocar coentra, porque o coentra ele dá um sabor bem forte de peixe mesmo, né? Tem pessoas que não gostam de coentra. Então pode colocar uma salsinha. Minas a gente não é tão chegada em coentra, não, mas é salsinha. Minas não gostam de coentra, eles preferem salsinha, né? Mas a gente usa. Então você coloca aqui um peperinho assim, se vocês quiserem, e uma cebolinha, tá bom? Mas eu já botei cebola de cabeça. Mas esse é o pulo do gato, viu gente? Agora é só partir pro abraço. E agora a Alessandra vai provar, que eu vou mostrar ela comendo, né Alessandra? Ah não, eu vou ter que comer de boca cheia. Não, você vai só comer, eu vou dar uma filmadinha só. Olha só, o negócio ficar bonito. Tá vendo aqui, olha? Ficando a agulha aqui. Tá no jeito, ó. Deixa eu pegar aqui agora. E dá joinha, hein? Ó, meu zedão. Ó gente, agora é minha vez, né? A melhor parte é a minha, ó. Vamos lá. Vamos ver se tá provado. Uma batata, um batalhãozinho, um arroz, hein? Hum! Hum! O que você achou, Alessandra? Bem de pé, gente. Eu adoro coisa de agridoce, né? Nossa, que delícia, gente. Como é que eu emagreço. Hum! Gente, que delícia, hein? Nossa, delicioso. Eu amo bacalhau. Hum! Minha paixão. Pode dar joinha, pode fazer, tá gente? Muito gostoso. Agora eu vou sentar ali pra me comer. Olha, eu vou falar pra vocês. Amei! Eu amo bacalhau, né, Alessandra? É, mas tá muito bom, viu? É, gostei. É bem diferente de bacalhauada. E eu quero comer mais. Agora eu que vou comer, né? Olha. E eu vou comer a nadadeira. Eu tenho que ter minha pele mais bonita. Eu preciso de colágeno. Beijo pra todo mundo. Tchau! Dá tchau aqui, Alessandra. Alessandra com o pratinho. Delícia! E vamos comer, ó. Alessandra, tá aqui, tá? Nossa, eu vou sentar nessa mesa aqui. Só vou levantar quando a batata acabar. E tá quentinho o arroz. Olha que delícia. Muito delícia. Hum! 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 Tá bonito, hein, Alessandra? Tá bonito, tá gostoso. Tô pegando de surpresa.